Colocando o seu olhar e fazendo o comentário. Silvio Martins. Vamos lá, Julio Marcos. Gil, deixa eu só consertar a minha câmera. A câmera não está com problema aqui, viu? Não está dando para... A não ser que eu faça só pergunta por áudio mesmo. Porque está... Quem sabe? Fica à vontade. Bem, mas... Eu escutei aí, eu vou fazer só por áudio, porque a câmera não está abrindo aqui. É... Escuti atentamente. De fato, realmente, a religião, ela... Ela realmente ganhou esse aspecto aí, como o Giovanni destacou, né? Que é do mercado, né? Ela entrou nessa ciranda aí. Realmente, hoje, Deus, ele é comercializado. É... Realmente, a gente fica se perguntando, embora a gente... Eu, particularmente, observe que... A espiritualidade, ela tem ganhado muita... Eu falo assim, as pessoas têm buscado individualmente, cada vez mais, assim, se encontrar com o sagrado, né? Individualmente. Sem a intermediação de mais alguém, né? Como a gente costuma dizer, como o do pastor, enfim... Ou do... Do padre. Tem crescido bastante. Embora... Essas figuras... E a própria instituição... E aí a gente coloca a Igreja Católica, porque ela é secular, né? Aqui, por um... Grande parte da história, ela... Esteve dando as cartas, não apenas no aspecto político, mas religioso. Depois passou mais a... A religioso. Mas hoje, eu ainda vejo que ainda hoje, a Igreja Católica, ela ainda tem muito... Muito poder. Muita... Participação na vida das pessoas, seja no aspecto institucional, seja no aspecto religioso, porque tem muita influência. E aqui e ali, dependendo do lugar, tem representação política das câmaras, na própria... Aí a gente pode tirar aqui, como exemplo, da nossa cidade. Caxias tem um prefeito que ele assumidamente é católico. E aí eu não digo... Eu não digo que ele... Desenvolve o seu mandato em favor da Igreja. Não digo isso, mas ele é católico. Ele diz isso na sua fala. Não é que ele seja da Igreja. Não é isso. É... Que ele faça o mandato dele em favor da Igreja. Mas, assim, a gente observa que há, assim, de fato, muitas influências ainda dentro do... do poder político. Agora, eu pergunto ao Giovanni, né? É... De fato, como é que você observa, né? E aí eu quero a tua opinião mesmo, né? Claro que, nessa hora, a gente não quer se expor tanto, mas a gente sempre vai buscar uma corolinha, alguém e tal. Mas eu queria que você observasse, na tua avaliação, essa busca mais pessoal, né? Ela... Em que medida, ou de que forma, ou de que modo, né? Ela pode... se firmar na sociedade, né? De que modo ela... Você acha que ela tem realmente uma grande substância aí? Ela pode ser algo que venha a rivalizar com o outro modo, né? De... De vivenciar a fé com o que é... E aí eu me refiro à religião mesmo, tradicional. Você acha que tem... Tem condição de haver uma... Tipo assim, uma... De uma rivalizar com o outro, esse modo de vivenciar a espiritualidade? Então, Julio, eu observo da seguinte forma. Nós somos muito privilegiados, né? Tendo em vista que somos ocidentais, de modo particular do Brasil, que há seguramente o dar ao país em si, essa República Federativa, como um Estado laico. É aceitável todas as religiões, é aceitável todas as expressões, embora que vez ou outra, ou muitas das vezes, nós nos deparamos com contextos bárbaros e não a aceitação da religião já estabelecida que é praticada por outra. mas eu vejo isso e até mesmo acompanho mesmo de perto essa transição de algumas pessoas que deixaram de ter esse exercício religioso, pragmático já estabelecido, a buscar uma religiosidade à parte. e diante disso eu observo um crescente número de pessoas que se autodominam. É gnóstico. Gnosticismo, eu creio em Deus, mas não creio numa religião. Eu posso chegar a esse nível transcendental por meio do conhecimento ou do meu autoconhecimento. E o que tem favorecido muito são algumas expressões religiosas orientais. Ou seja, as pessoas estão buscando cada vez mais traços orientais da meditação, do yoga, dentre outros. são muitos, evidentemente. Mas as pessoas vão se apropriando disso e acabam fazendo desses exercícios mentais, espirituais, a sua própria religião. Porque o encontro e a sede de si mesmo é muito maior do que um ato em si já programado a ser exercido dentro de uma religião pronta. que é acabado. E, evidentemente, concordo contigo. A Igreja Católica ainda tem muita força. Muita. Mas também nós precisamos ficar atentos que os protestantes também têm até mais, poderia assim dizer, do que quando nós analisarmos aqui no Brasil, por exemplo. eu acompanho São Luís, na Câmara dos Vereadores Municipais, em qual nós temos sete vereadores restantes. temos dois vereadores que são espíritos, aliás, um é espírito e o outro é de matemática, mesmo abertamente declarado. na esfera, então, federal, nós temos toda uma bancada, bancada da Bíblia, que se movimenta e que até mesmo interfere de modo bastante significativo. entendemos. Enfim, nós estamos rodando e amados ao mesmo tempo em pessoas que devem diversas outras religiões. Mas vejo que ainda há uma terceira onda, uma terceira onda, sim, de pessoas que estão cada vez mais esvaziando-se dos bancos, dos templos e enchendo no cantinho da sua casa, no cantinho do seu quarto, e buscando penar e alimentar a sua própria espiritualidade, essa busca incessante de quem sou eu, aonde eu estou aqui. Ok, obrigado, Julimar, pela sua pergunta, o Javoni Pires. Vamos chamar o Max Matheus. Boa noite, Max Matheus. Boa noite, Max Matheus. ouvir aí a fala do nosso colega Javoni Pires. Fique à vontade para fazer algum questionamento, você colocar também as suas reflexões, né? Hoje nós estamos falando da espiritualidade consistente e o mercado de Deus. Boa noite, Max. Boa noite, professor Juvaldo, boa noite a todos que estão aqui nesta conferência, nesta sala de transmissão. Eu queria dizer inicialmente ao Javoni Pires, que foi uma mensagem inicial, essa introdução permeada por reflexões, questionamentos que são sustentados, que ele parte já de duas perguntas que vão fundamentar toda essa fala e que fazem inclusive pensar a respeito desse processo de construção dessas chamadas religiões estruturantes, que são religiões que continuam tendo uma certa força, que conseguem articular em certa medida um discurso para estabelecerem um poder, um domínio, uma narrativa, uma força de narrativa. E pensando em todo esse espectro, isso nós nos reportamos lá para a Idade Média, sobretudo após o iluminismo, e vemos esse discurso religioso que perde força em grande medida, quando agora começam a surgir explicações vidas, tidas como mais científicas, como é posto, explicações mais racionais, que seria, nesse sentido, uma oposição entre o que é espiritual, o que é religioso, e o que é racional, que é também algo bem interessante de se notar, que partimos, então, para essa perspectiva de uma religião que tem sido apagada na sua força, na sua representatividade, e esse espaço que antes era ocupado pela religião como justificativo ou como meio de fornecer respostas agora é oferecido à ciência, e a ciência acreditada nessa ideia de crescimento, de evolução, e a partir do momento que ele se apropriaria desse conhecimento científico, ele iria evoluir, porém, o que nós vemos é que o mundo tem caminhado para um estado cada vez mais caótico, e a gente pensa, depois de ter se agarrado de uma maneira tão forte a essa ideia de evolução pautada pela ciência, pelo conhecimento, nós vemos um mundo que parece que se encaminha para um abismo, como que a gente percebe, agora sim, eu queria construir a minha pergunta, como que a gente percebe esse deslocamento do centro da resposta, da religião para uma resposta agora científica, mas ao mesmo tempo uma resposta que em grande medida tem se mostrado ineficiente, porque a evolução tantas vezes preconizada e apregoada não chega, a gente vê o crescimento científico chegando, que isso é inegável, mas essa chamada evolução humana parece que não acompanha o conhecimento científico, porque o que nós vemos é um regredir contínuo, isso nós vemos pelo registro da história, se nós formos reportar para o século passado, para as duas grandes guerras mundiais, para a miséria que assola o mundo ainda hoje e para toda essa construção de sociedade, de desamor, como que a gente pode enxergar isso também como substituição dessa figura da religião até então estabelecida, essa substituição do discurso científico, do discurso religioso, melhor dizendo, pelo discurso científico. A gente acaba construindo, de certa forma, não tem como uma se sobrepor sobre a outra. Certa vez, um leitamento perguntou a Carol o Roitila, quem é o Roitila, a fé ou o que ele sabe a mente sobre se sair desse questionamento dizendo, perguntam passas ou qual é a asa mais direita ou a esquerda, para dizer que ambas podem não comungar juntas, podem não se associar, mas é tão importante quanto tanto a religião como a ciência propôs e proporcionou ao homem crescimentos. Isso é sem dúvida. Negarmos isso não tem como. mas eu percebo ainda que com tantas tecnologias com tantos adereços com tantos avanços em que se refere à acessibilidade ao alcance fundamental onde estaria realmente a matriz de toda essa não e se não crescendo. Uma resposta autêntica e pronta obviamente não temos. o efeito social a gente sabe que tem potências mas a gente tem que ficar muito mais ligado na dimensão humanitária do que propriamente científica ou mesmo religiosa. Independentemente do ser religioso que você é ou da estrada que pratica o senso de que somos irmãos. Independentemente do conceito religioso ou científico nós somos irmãos. É uma questão mais humanitária mesmo. Por um lado do ocidente quando eu coloco isso como uma causa é uma causa de vida. Então eu abraço a ciência mas a ciência ela vai determinar a minha vida em si isoladamente ela não vai. Então como não utilizar desse meio para atingir a todos? De mesmo modo também a religião a religião ela se torna muito perigosa como foi até mencionado aqui como ela é capaz de dar vida como também de tirar a vida dependendo de como ela é instrumentada pelo poder regente. Então compreendermos de uma sociedade caminha mesmo tendo suportes para ser anos luz como crescimento humanitário ainda assim muitos questionamentos já foram feitos nesse sentido e poucas respostas pouquíssimas respostas mas o que não se deve faltar nunca aqui seria andar de mãos dadas de que o mundo melhor sempre vai intersistir independentemente pois é claro que se com a tributo de ambas nós com a ausência de ambas com certeza nós estaremos em caos muito mais estabelecidos sem sombra de dúvidas eu penso o seguinte sobre esse assunto Ok Giovanni Pires estamos discutindo hoje a espiritualidade consistente e o mercado de Deus tema este que está sendo conduzido pelo nosso colega Giovanni Pires vamos chamar a Jamie estou ouvindo que a Jamie está atenta também está chegando aqui o meu querido amigo Ricardo Diana Rolfmann seja bem-vindo estou discutindo aqui a espiritualidade inconsistente o mercado de Deus versado pelo colega Giovanni Pires Jamie por favor Jamie estava atenta aí eu digo a Jamie está atenta aí as coisas boa noite sinta-se à vontade para os seus questionamentos para você também colocar o seu olhar eu acho assim que um dos objetivos do nosso bate-papo não é sobre ninguém eu particularmente quero aprender eu acho que é o momento de aprender de ouvir e eu acho que esse talvez seja o grande oportunidade para a humanidade de tentar ouvir enriquecer-se do conhecimento do outro qualquer que seja esse outro boa noite James boa noite bom eu estava aqui atenta ouvindo pensando repensando trazendo todas essas falas para o nosso dia a dia acho que todos fazem esse mesmo link não é eu vejo a religiosidade ela muito ligada a necessidade do ser humano pertencer a necessidade dele ser aceito a necessidade de ele fazer parte e diante da sua pequenez não se sentir sozinho é assim que eu enxergo sempre a religiosidade acredito muito em Deus acredito numa força maior com pequena que sou para não me sentir tão desamparada também existe necessidade disso mas a religiosidade desde a idade média até hoje ela nos traz alguns desafios e situações que eu penso que é resquícios ainda daquela época quantas vezes nós que lidamos com pessoas com sujeitos das mais diversas esferas nós encontramos nós nos deparamos com situações onde a pessoa acredita que aquela vivência por mais dolorosa que seja faz parte de um de um projeto maior faz parte de uma orientação divina onde ela precisa caminhar dentro daquela realidade porque se ela não fizer ela não é tão digna ela não será tão bem vista ela não será tão aceita diante do ciclo na qual ela faz parte eu achei que hoje não se via mais esse tipo de situação mas eu vou contar algo bem próximo da minha vida para eu poder trazer para a realidade de hoje a minha mãe ela casou de velho e grinalda como manda o figurino só que o primeiro marido dela não queria trabalhar aí um belo dia o meu avô chegou a perder de ser seu Pedro assim eu não queria te ofender querido mas assim tens uma esposa tens uma filha precisa trabalhar e ele se ofendeu e ele foi embora e ele não quis mais o casamento porque ele se sentiu ofendido porque o meu avô disse que ele precisava trabalhar e por conta disso ela se tornou uma mulher divorciada aí chega onde eu quero comentar eu cresci ouvindo ela dizer que pessoas que se divorciavam não iam para o céu isso veio de onde? veio de uma orientação veio de um dogma veio de uma diretriz veio de um ensinamento que foi discutido nela então ela acreditou que a partir daquele momento por uma ação que não dependeu nela que deveria ter dependido né porque ninguém merece ela não se ela não se tornou mais digna porque ela se tornou uma mulher divorciada e ainda mais como ela era divorciada ela não merecia tomar hóstia ela não podia porque ela não era mais digna aí por que que eu estou trazendo isso? hoje ainda nós encontramos pessoas que enfrentam situações difíceis que se sentem sacrificadas e são realmente agredidas das mais diversas formas são as que mantêm determinadas situações por quê? porque se eu tomar determinada atitude religiosamente falando dentro da esfera da qual eu faço parte eu não serei mais aceita não serei mais tão digna digna não serei mais tão bem vista e isso ainda inquieta dentro de uma sociedade sim que hoje leva em conta a questão da pesquisa a questão da ciência ainda nós observamos com frequência por sinal situações que podem ser ligadas a esse tipo de questão então isso faz pensar a religiosidade sim ela é benéfica em muitos momentos ela auxilia ela acolhe ela ampara ela une mas também dependendo da orientação dependendo do que como é que eu vou dizer dependendo das orientações do certo e do errado que é imposto a partir da religião a partir de determinada igreja isso também tolhe isso também diminui isso também rotula isso também prejudica não era uma pergunta era só um questionamento uma questão que eu fiquei refletindo aqui enquanto eu ouvia se alguém concordar comigo tudo bem se alguém discordar também estamos aqui para isso era só isso que eu queria comentar obrigado Gê gostei muito de você trazer um drama familiar e nos ensinar com ele você quer fazer algum comentário em cima da fala da nossa querida amiga é complexo como a gente se adentra no assunto dogmático como o caso dela mas evidentemente a igreja católica ao longo do setor da constituição que eu falo não somente um discurso da fala mas ela conseguiu elaborar para ela um código penalizado próprio estruturado que dá-se o nome de código de direito canônico e que esse código de direito canônico dividido se não me engano por partes e cada um dando as suas penalidades ou hágis a cada ato ou desato a ser feito pelo que é dá-se conta disso mas quando antigamente eu não sei qual a idade da mãe dela mas acredito que deve ser mais de 60 anos por aí então essa mentalidade própria de que a igreja ainda era detentora de toda uma fala de toda uma baterção mesmo de martelo para dizer é isso e pronto a igreja utilizou de que momento desse é sem sombra de dúvida o carro-chefe dessa sagralidade da igreja católica onde eles vão se apostar de textos bíblicos e dizer olha não é a igreja mas é Deus que está dizendo que o que Deus uniu o homem nenhum separa então isso entra dependendo da situação psicológica da pessoa isso dentro e dizer que o casamento é para sempre é para ser feliz ou com infelicidades ou felicidade ou tem que levar isso para a vida porque é sagrado depois da pessoa esteja mais essa então o que vai vir dessa cartola pode ser bom ou ruim mas eu entendo que é para a igreja católica como a mão de Deus que está guiando a vontade de Deus falecendo então uma ruptura é efeitos com esse cara que a gente acabou de ouvir mas de idosos eles levam mesmo ao pé da letra e aí até me lembrei agora também dos meus avós meus avós eles completaram 64 anos de casados embora maritalmente eles conviveram juntos dividindo o mesmo leito apenas 24 anos de casamento só embora não vivem mas cada um tinha seu quarto diferente mas para a igreja e para manter para a sociedade casados para dizer até que ponto esse efeito religioso que adentra ele vai modificando e intervindo na minha vida o que é o Gilvaldo Gilvaldo boa noite boa noite infelizmente eu não 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 porque eu e o Ricardo estávamos numa live aqui sobre o movimento LGBT, e eu até fugi um pouco da sala porque eu precisava estar aqui, mas eu ouvi ainda um pouco, porque ouvir o Giovanni também é um prazer, as suas reflexões são profundas, e eu queria trazer, eu até vou fazer uma pergunta, e já que nós estávamos agora desde as cinco e meia numa sala discutindo o movimento LGBT, o Papa acabou de assinar um documento que não abençoa o casamento homossexual, isso já foi, agora saiu uma semana ou duas, né? Uma coisa, quando eu estive, ele falou que o Estado é laico, né Giovanni? Quando eu estive em Aldeias Altas, ali pertinho de Caxias, o secretário da Educação me levou lá na casa do prefeito para conversar, porque ali nasceu com o Salto de Fias, aquela conversa, e ele disse para mim que ele estava construindo uma estátua de São João Batista na entrada da cidade, vocês que conhecem Aldeias Altas, a estátua, quando eu estava lá, ela estava sendo construída, acho que uns 20 metros de altura, o São João Batista é enorme, mas é o município, o Estado não é laico, por que ele me constrói na entrada da cidade, o São João Batista que nasceu lá na Palestina e que nem conhece Aldeias Altas, e por que ele não, eu ia perguntar para ele, mas é a primeira vez que eu estava lá, eu ia ser deselegante, por que ele não construiu a estátua de Gonçalves Dias, que nasceu ali na Fazenda Jatobá, mas preferiu São João Batista? Aí eu perguntei depois para o secretário, ele disse que São João Batista dá mais votos do que o Gonçalves Dias, porque ali o pessoal é muito devoto, então ele pensa nos votos e por isso ele construiu São João Batista e não Gonçalves Dias. Agora eu quero perguntar, o Giovanni falou sobre essa ida de muitos ocidentais buscando uma espiritualidade mais oriental, seria porque há uma seriedade maior na religiosidade oriental? E outra coisa, com o avanço da física quântica, a religião vai ser um pouco, vai se esvaziar, porque a física quântica está respondendo muitas perguntas e muita gente está deixando até os bancos da igreja e buscando respostas na física quântica. Eu te pergunto, a ciência será mais religiosa e a religião mais científica? Obrigado. Ok, obrigado, então. Uma das grandes inquietações dessa busca por uma religião, uma espiritualidade, denominada assim, mais oriental, grande parte do ocidente, não só uma questão de... é porque a espiritualidade, então, oriental, ela te dá mecanismo de te adentrar-se mais num conceito transcendental, panteímos, até dizer assim, mas ao mesmo tempo, eunista. porque a figura, então, de Deus, onde é que ela está inserida? Deus eu posso encontrar num conceito mais panteísmo, Deus é o sol, Deus é até Deus, é o que eu como, é o que eu bebo, tudo isso me dá mecanismo para alcançar o transcendente. isso é um conceito panteísmo. E a cultura oriental, ela te dá mecanismo para tu adentrar a ti, para tu te conectar com todas as espécies cosmológicas e tudo aquilo que está ao teu redor no sentido de tu preencher-se. É diferente de alguém que está à frente das religiões aqui inseridas, que são detentoras mesmo de cadeiras, de protestantismo, no caso do catolicismo, entre outros, que têm os seus devidos pastores, que têm os seus presíteros, que têm os seus valores chais, que conduzem mecanicamente, ou é o ritmo de gente, todo o rio do espaço, espaço temporal. E não abre mão disso. Talvez seja por isso que algumas pessoas olham para essa religiosidade fundamental com um olhar mais atento e até mesmo buscando se apropriar disso. Para fugir um pouco mais desse rigor, dessa área de algo mecanismo já pronta. a física quântica. Bom, no que se refere à física quântica, enquanto houver humanidade na Terra, sempre vai ter religião. Por mais que a ciência avance, mais sempre vai ter religião. E, para quem gosta de filmes, quando a gente vê aquele filme, o livro de Elin, o livro de Elin, você sabe, no final do filme, que quem tem um grato, tem um poder. O mundo inteiro estava um caos. O cara ia reconstruir o mundo inteiro se ele tivesse a mão do sagrado, o poder. Agora, como era que ele ia maldar essa nova humanidade, aí era outra questão. Mas, enquanto tiver a humanidade, enquanto tiver os níveis de desigualdade, sempre vai ter religião. Sempre. E aí, dentro dessa guerra, pode até ser que alguns não vão abrir mão de expressar. Mas, quem tiver, sempre vai ter um algo a mais, uma cartada a mais, porque, infelizmente, a ciência, por mais avançada que seja, ela nunca vai poder responder tudo. E aí, como a gente vai retornar um pouco mais lá na antiga, na nossa antiga civilização Grécia, então, quando dá um trovão, é sinal de que Deus está zangado. Quando eu consigo uma caça muito boa, muito suculenta, Artemis está comigo. de que o sol se põe, a lua se põe, o sol se põe, a lua se põe, a lua se põe. A Grécia sempre buscou nos parassociativos da religião. E como assim, isso? Nunca ela vai responder os dilemas da sociedade por completo? Então, o transcendente vai entrar aí com essa resposta, não tenha dúvidas. Por isso, eu digo, enquanto haver humanidade, sempre vai uma religião. muito obrigado, Giovanni, Ciso Martins, da Paraíba, prazer em revê-lo, seja bem-vindo. hoje, Ciso, hoje, hoje, nós estamos discutindo aí a questão da espiritualidade, a espiritualidade inconsistente e o mercado de Deus. Já ouviu aí o bate-papo. Qual o seu olhar, a sua visão sobre esse assunto? Fique à vontade, seja bem-vindo. Não, vamos dizer assim, não seria muito a minha praia de discussão, porque eu hoje tenho a minha religiosidade não calcada mais numa religião especificada, a origem católica, que a gente carrega para o resto da vida. Mas o que eu queria colocar para Giovanni é essa questão do dogmatismo, né? Vendo essa discussão toda aí, eu sempre olho na questão dogmática, que é aquela discussão do dogmatismo irracional, essa que você recebe da doutrina da fé e não contesta, aquele dogmatismo mais filosófico, que você já faz alguns questionamentos, e o dogmatismo ingênuo, mesmo, propriamente dito, que é aquele que se implaca nessa questão da venda da fé para aqueles, vou dizer, numa linguagem muito própria minha, muitos incautos que absorvem, compram esse mercado de fé. O que é que você teria, Giovanni, para dizer sobre a importância do dogmatismo nesse fundamentalismo religioso, qual o papel dele em relação a essas doutrinas da influência, propriamente dita, de vender esse mercado de fé, como hoje a gente vê, principalmente nas igrejas pentecostais de cunho evangélico. Aquela questão dogmática da igreja católica, a gente aprendeu desde pequeno a não contestar esses dogmas, essas coisas, indo mais pelo dogmatismo irracional. Quando a gente começa a estudar, a ver algumas coisas, você começa a questionar para mais para o dogmatismo racional. O que é que você poderia situar nessa discussão aí, mais nisso? Obrigado. O dogmatismo entra ali mais ou menos no século oitavo ao século dez, como uma resposta de proteger as estruturas religiosas. Como? Então, o grande Galilei Galileu, ele vai dizer então que nos seus queixos aqui em torno de quem? A ele já tinha um posicionamento a respeito disso. e ele então questiona essa mesma idade da igreja por meio da ciência. Tem que concordar isso comigo que vai para a fogueira amanhã. E imediatamente ele queima seus rascunhos e abertamente em praça pública que com a igreja para preservar a sua vida. Hoje a gente sabe que o cara estava certo, mas o dogmatismo ele serve muitas das vezes para autenticar mesmo o poder. E um outro dado também na Idade Média desse mercado desse absolutismo na Idade Média você teve uns caras que revendiam essas sacras para que as pessoas ingênuas comprassem e adquirem os que realmente estavam adquirindo peças milagrosas. Na Itália nesses países todos da Europa o que venderam de fragmentos da cruz que Cristo carregou no Calvário se nós formos juntar todo esse fragmento daria construir uma ponte daqui até Rio Grande do Sul. sem sombra de dúvida de se nós formos juntar para as relíquias dessas mas para daqui que convencesse uma pessoa que ela não estava adquirindo algo sagrado que aqui dali era uma faça evidentemente não hoje a igreja não tem mais essas práticas eu digo a igreja católica não conhece ou pelo menos que a gente veio falando nisso mas mas como você falou mesmo o advento do pentecostalismo hoje a gente nesse maioria de alguns espaços é vendendo água do rio do Jordão é lenço ele passa no rosto diz que o seu suor assim é sagrado isso também é se aproveitar a fé em termos jurídicos agir de uma fé é uma exploração uma foto aí na igreja mas vendendo água dele aqui para a turma para curar covid quer dizer essas incoerências é quando eu entro com aquela história do do dogmatismo mais racional para despertar essa coisa na humanidade e que essas verdades desses salvadores absolutos aí é bem questionável mas infelizmente a ignorância ainda é tamanha e a gente vê ainda principalmente nos recontos mais distantes desse Brasil é esses anexos às capelas da igreja católica daqueles quartos de fé peças do corpo humano de toda maneira casinhas e coisas daquelas promessas que milagrosa e que supostamente as pessoas estão indo ali agradecer é essa coisa eu acho que não vai se acabar nunca enquanto como você falou enquanto houver humanidade né porque aqueles que vão pelo o dogma irracional vão continuar acreditando seja ele católico seja ele evangélico seja ele quem for de contestar o lencinho suado do pastor cowboy como a água milagrosa de Edir Macedo embora a turma esteja na vacina para se salvar propriamente dito é aquela questão quem está ali nos seus templos né quando eles conduzem os seus atos de fé está ali por algum sofrimento evidentemente e no início fala como quem está à frente é visto muitas vezes o porta-voz de Deus para quem está na assembleia ali isso tem um peso enorme isso tem um peso enorme muitas vezes eu oferecer o meu ouvido uma hora para você hoje eles escancaram isso abertamente poxa está ali com um câncer para quem está ali desempregado vai abraçar na hora vai abraçar a tenda disso então é um dogmatismo ingênuo mas também é muito mais um ato de canalice de quem está à frente de usar de um espaço que era para transmitir uma outra mensagem mas acabam estabelecendo o seu templo fazendo mercado e só só para ilustrar provavelmente a gente já viu para quem conhece um pouquinho só só para ilustrar essa essa nossa conversa eu estava concluindo uma pós e nós uma colega nossa nos levou a uma a igreja dela evangélica para fazer um culto de ação de graças nesse culto a coisa assim claro que todos que estavam ali tinham um conhecimento tinha vamos dizer assim seu fundamentalismo religioso e eu não vi nenhum respeito por parte daquele dirigente do culto quando ele começou a colocar a questão das ofertas e uma dessas conversas ele dizia que a senhora lá da igreja pertencente botou a chave do chevette dela naquela época chevette era o carro monza da chevrolet e uma semana depois apareceu como num passo de mágica um monza na garagem dela e assim várias colocações dessa natureza ensejou o colega que estava do meu lado que inclusive era meu diretor no banco na época e eu tinha um esporte preto eu disse porque não botou a chave do pretão ali que com certeza virá eu acho que um aeronave na segunda-feira então aquela coisa virou motivo de galhofa e assim a gente saiu dali todo mundo meio atordoado com aquela forma de abordagem daquele camarada que dirigia aquela assembleia então essas coisas às vezes são gritantes saltitantes mas o irracionalismo dogmático que a grande massa absorve leva isso como como verdade e os caras sabem conduzir isso muito bem ainda não complementando para quem acompanha ainda ou não acompanha mas já deve ter ouvido até mesmo um trecho da Sagrada Escritura em um dos evangelhos até mesmo o próprio Jesus se encontra ali no estado de ira mesmo e faz ali umas cordas e sai batendo mesmo em todo mundo que estão fazendo do templo um lugar de comércio então a coisa não é de agora é uma prática bastante antiga esse aproveitamento da fé mas principalmente da caixa mais pobres nós fomos dos dados sociológicos estávamos até vendo isso num grupo de estudo que nós temos lá na UFNA num grupo de sociologia do ano de 2001 a 2003 83% das palafitas dos moradores de palafitas ribeirinhos catadores de caros pessoas da mais baixa classe classe social encontradas aqui em São Luís migraram para o petencostalismo evangélico busca de que promessa de uma vida próspera em São Luís então material de pesquisa foi colhido então algumas falas e aqui abertamente eu conto que até mesmo eu fiquei um pouco assim está recido de mercado mesmo uma senhora aposentada conseguiu aposentar-se e ela doou todo o seu aposento para a igreja a fim de que o filho dela conseguisse uma cura de um câncer dois dias depois o filho dela veio a óbito e essa senhora além de herder ali seu mantimento para as idades evidentemente de todo mês ainda teve que lidar com a dor consequentemente de uma situação em que não dependia mais dela e acabou embarcando nisso consequência disso foi o óbito dessa senhora em pouco tempo por meio de uma depressão isso foi um caso levantado para nós discutir enquanto sala de estudo o efeito dessa nova onda e que isso inspirou da nossa turma até mesmo muito de nós a escrevermos artigos no que se refletem tema o Giovanni 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 não estou conseguindo ouvir posso falar mas isso que o Giovanni trouxe não é uma situação incomum eu mesmo presenciei uma situação parecida já de uma idade avançada que vendeu a casa e doou parte da renda da venda da casa para a igreja em busca também de uma cura da saúde resumindo a saúde não melhorou ela não conseguiu comprar outra casa com o dinheiro que restou e a família teve que acolhê-la para ela não ficar sem moradia então desde situações pequenas até a venda abundante de patoas com pedacinhos da roupa da Madre Paulina até as doações grandes onde as pessoas por conta desses dogmas por conta dessas crenças e por conta dessa dessa visão de verdade elas se desfazem de bens maiores da sua estabilidade da sua segurança em prol de um acreditar ingênuo que na grande maioria das vezes pode vir a não acontecer então isso que o Giovanni está trazendo não é incomum assim como a venda desses artigos religiosos ainda existe assim como essa crença nesse dogma nas mais diversas esferas ainda ingênuo ainda de forma tão absolutista nós conseguimos ver sim não só com pessoas idosas também com pessoas mais jovens quem trabalha com pessoas uma classe um pouco mais baixa que ouve esses sujeitos diante das suas dificuldades encontra-se resquícios encontra-se depoimentos ligados a esses dogmas e situações aos quais as pessoas mantêm essa ideia de que esse sofrimento que ela está vivendo é algo é algo visto como parte de um plano maior é algo visto como faz parte de um como eu vou dizer de um processo que vai trazer para ela uma situação melhor quando ela morrer ela está sofrendo hoje para encontrar algo melhor lá na frente então nós ainda vimos sim quem lida com pessoas principalmente com pessoas de baixa renda numa situação um pouco mais complicada esse resquício desses dogmas sim mais inocentes e que acreditam de forma veemente nessas situações tanto no patuar com a roupa com um pedacinho da roupa da Madre Paulina quanto que se vender a casa e doar metade ela vai alcançar determinada cura para determinada situação Ok, Jamie Nelson Gaspar boa noite Nelson para estar aí cadê o óculos aí para estar bem sonolento dar uma sacudida aqui boa noite Nelson seja bem-vindo seus comentários as suas reflexões a respeito desse importante espiritualidade espiritualidade inconsistente o mercado de Deus hoje abordado e que nos faz fazer um link nessa dimensão maior que é o ser humano né boa noite Nelson seja bem-vindo liga o microfone Nelson liga o microfone Nelson o microfone está está mudo tudo mudo Nelson toque lá no microfone ainda ainda não ainda não ainda não ainda não Nelson então enquanto o Nelson está mudo enquanto o Nelson dá um jeito de microfone o Ricardo muito atento ali na sua na sua estante de livro aí na sua biblioteca boa noite Ricardo é um prazer muito grande recebê-lo nesse nosso bate-papo hoje nós falando sobre a espiritualidade inconsistente o mercado de Deus as suas reflexões Ricardo que você tenha a dizer as reflexões que você traz na noite de hoje boa noite seja bem-vindo boa noite Gilbaldo os amigos Julimar Tarcísio Nelson Giovanni vê que o Sul está está se integrando né agora a professora Jaime Andréia está aí presente também é o Alcino aí ampliando o seu clube aí de fãs e nós vamos atrás do nosso ídolo né que é o Alcino né então agradeço sempre uma alegria sábado à noite estar aqui com vocês é antes de entrar no tema propriamente dito dessa noite Gilbaldo gostaria de de trazer né e a live aí a importância dessa live houve uma repercussão muito grande aqui na vários jornais né Alcino publicaram falaram sobre essa live sobre o tema né da imigração e refugiados sites de de rádios também e deu uma 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 movimentação que algumas pessoas querem participar querem estar participando desse projeto aí de apoio aos imigrantes e refugiados aqui na na nossa cidade então aí eu agradeço a todos vocês e aos organizadores dessa live aí porque repercutiu e repercutiu positivamente então como Alcino havia colocado nós estávamos numa numa live aí eu tava fui convidado ali pra participar falar sobre os direitos humanos do LGBT e aí então infelizmente perdi a fala inicial do Giovanni é um tema que eu eu gosto né é um tema assim complexo né o Giovanni e até pelas participações aqui o Tarcísio então a da Jane então a gente verifica que ele vai por vários caminhos braços né é um povo né com vários braços vertentes se nós formos né então já falamos aqui o Giovanni já nas respostas nos comentários quando voltou pra ele já falou um pouco o Tarcísio já me lembrou isso um pouco traz a dogmática a filosofia né a questão sociológica meu é tanta tanta coisa é um tema que eu gosto então lamento realmente ter perdido eu a minha contribuição assim né assim sem a fala inicial do Giovanni mas que o que eu ouvi depois realmente também me preocupa muito essa questão da da exploração né e esses exemplos que foram colocados agora há pouco que o Giovanni e a André acabaram de colocar realmente o Tarcísio também fez uma crítica né e com razão eu concordo com ele porque há uma exploração há um interesse dos dirigentes muitas vezes de se enriquecer e não buscar uma paz onde sabe muitas vezes sabem que não encontra né uma paz mas promete e aí acaba se locupletando de forma ilícita né através desse sentimento religioso de cada ser humano então realmente isso é algo que realmente preocupa e que você realmente vê muito poucas as autoridades investigando isso né as poucas vezes que aconteceu aí logo houve uma repetição porque isso acaba atingindo o sentimento e a sociedade se se contrapõe né a qualquer que seria uma ofensa uma violação e o direito à religião né é um direito humano sim né é um direito fundamental a liberdade religiosa é um direito humano é um direito fundamental então há um choque muito grande mas esses maus pastores maus religiosos né que estão à frente acabam utilizando a seu favor e claro nós estamos colocando aqui fazendo uma fala mas olha tem nunca estamos generalizando né todos são assim claro que não sabemos que não né tem muitas e muitos pastores padres religiosos aí dos mais diversos segmentos né que fazem realmente no sentido de ajudar de apoiar de fazer a pessoa se sentir encontrar o seu bem-estar encontrar uma paz e o Giovanni não sei se tu lembra dessa passagem tem naquele no livro do Harari ele fala que há muitos e muitos anos e ele diz que inicia né iniciou isso há milhões de anos atrás quando o ser humano criou foi encontrado um boneco até tentei achar o livro aqui pra ler a passagem certinho mas não achei que fez uma mistura de homem com cabeça de leão então ali o ser humano já estava buscando uma ligação com com o imaginário com o além e aí surge toda a religiosidade então o Giovanni comentou isso inclusive eu ouvi ele comentando que isso aí sempre vai existir né essa nossa necessidade de se ligar a Andreia falou né nós somos pequenos e não temos precisamos conseguir né explicações o Giovanni também comentou isso como vamos explicar né a morte por exemplo né como nós não temos dificuldade né e além da morte eu vou morrer vai acabar tudo como é que é como fica isso tudo isso a religião fala eu gostaria depois que o Giovanni tocasse alguma coisa nesse aspecto da questão da morte essa crença de depois né como é que fica isso como as outras religiões também trabalham essa questão aí da morte se o Giovanni pode completar alguma coisa nesse sentido e mais um pedido Giovanni se tu poderias indicar alguma obra relacionada a esse aspecto da religião que poderia aí aprofundar um pouquinho mais a a leitura e o estudo aí na religião se tu assim no momento lembrar de alguma coisa que tu pudesse indicar Divaldo muito obrigado pela possibilidade de participar um abraço a todos aí alegria de estar aqui com vocês obrigado Ricardo agradeço a você Giovanni você então alguns homens ou a maioria dos homens que estão no contexto global vivem e lidam com angústia muito grande sobre a sua própria existência há três perguntas que movem esse itinerário humano quem sou eu de onde eu vim e para onde sem sombra de dúvida a religião confia muito bem no contexto no contexto em que mais casual ou que nós temos mais contato no livro da bíblia tem-se uma preocupação no primeiro livro da bíblia explicar a origem da humanidade é sem tese que Deus cria ali de uma matéria que é o barro e o faz o homem semelhante a ele e que ele dá a esse homem ele coloca esse homem num mundo criado por ele para que ele desfrute de tudo e tanto para o policismo como para o protestantismo como para muitas das religiões o homem ao ter esse contato então com que a separação e na religiosa essa separação chama-se pecado então o homem ao cometer essa separação ele se afasta e então ele vai em instante um itinerário para buscar essa reconciliação e que a religião responde que só é possível se ele se manter nela e alcance os desgraus para que ele possa ter uma passagem e essa passagem é justamente a transição do seu último suspiro para algo que está preparado a ele de forma plena e que ele lá ele vai ser totalmente feliz para os muçulmanos isso tem um grau ainda maior e mais forte para os homens acredita-se que ao ir para a mansão de Alá lá ao chegar em terra nessa farta de ricas iguarias e dez virgens para ele desposar para as mulheres vão para a mansão de Alá para a perpétua adoração desse mesmo ser para a linguagem mais espírita nós temos um sentido de contor e aí já bebendo também de uma religiosidade mais oriental de que o homem vai entrar numa linha mais reencarnatória ou seja vai ficar sempre retornando a este mundo até adquirir um tal de perfeição até ele tornasse um ser pleno e um ser de luz e é interessante quando nós temos contatos com todas essas e tem-se um final feliz um final gratificante para o candomblé tem-se a a imagem então se for negativo os homens ao morrer os desce para o umbral umbral seria mais ou menos ali o Hades da Grécia um tempo a ficar confortável enquanto as mulheres transcendem e tornam-se automaticamente todos um ser de luz por ela ser unicamente capaz de dar a luz diante dessas matérias de finalidade do homem em si todas elas apresentam um destino final e a maior preocupação de saber para onde eu vou é que pode muitas vezes trazer a luz a uma passagem um pouco mais tranquila e isso é tão importante que alguns hospitais já estão abraçando a causa religiosa como forma de tratamento para aqueles que já estão em estados terminais eu acompanho aqui de modo particular Luiz o hospital universitário presidente Dutra trabalha no setor chamado humanização e sempre tem a presença de mães aí de santos de matriz africana presença de padres e de pastores auxiliando a ler a UTI diariamente para que o ser humano quando você está ali nos seus últimos minutos tenha contato então com o seu transcendente e que ele exerça ali no ato de confiança uma passagem então para o seu harém para o seu paraíso para um lugar onde não há tristeza não há angústia não há medo e não há dor e isso é muito importante boa noite aqui o meu querido amigo Donato Donatinho seja bem-vindo fique à vontade estamos conversando hoje Donato a respeito de espiritualidade inconsistente e o mercado de Deus aqui a participação do filósofo Javone Pires Nelson boa noite você já resolveu a questão aí rapaz você entrou como Maria Luísa Gaspar só fala assim perguntei Nelson qual a sua reflexão a respeito desse tema tão importante para nós boa noite tive que pegar aqui o computador da minha filha para não ficar de fora ainda sem óculos e o celular muito pequeno eu não estava conseguindo ver onde era que ligava o microfone minha filha ficou com pena de mim e disse pai pega logo meu computador boa noite infelizmente eu não tive a oportunidade de ver a explanação inicial a exposição inicial do Javone mas de acordo com os comentários com as perguntas eu ia comentar naquela hora que não foi possível é que essa pressa pelo seu pedaço do céu que hoje é oferecido em cada esquina principalmente nas igrejas neopentecostal isso aflorou-se bastante a partir do surgimento da ciência pelo menos assim não sei se eu estou equivocado mas até então e depois a igreja católica ela ficou por muito tempo ainda agindo de tal forma que a gente entendesse que aqui nesse plano é sofrimento mesmo que o não sofrimento é na outra vida né mas aí com o surgimento da ciência e aí vem Lutero Calvino e depois o Weber o Max Weber com essa teologia da prosperidade e aí os caras tem muita pressa né dizendo não meu pedaço é aqui mesmo eu estava uns 3 4 anos atrás houve um encontro religioso aqui na minha cidade de uma determinada igreja evangélica onde todos os pastores participantes pessoas importantes da igreja no estado estavam aqui era uma conferência estadual e com direito a convidados de outros estados e o que mais se via naquela a cidade ficou tomada não tinha um hotel com vaga para mais ninguém e nas praças as ruas tudo tomada por automóveis cada um mais luxuoso do que o outro e quase todos eles com aquelas frases presente de Deus eu sou apenas o motorista o proprietário é Deus eu sou só o mordomo tinha muito desses dizeres então tem uma chancela me parece que tem uma necessidade de ter uma chancela no nome de Deus que é para ninguém contestar então não precisa mais eu morrer para receber a minha parte nesse latifúndio eu recebo aqui mesmo então dos mais de sete bilhões de pessoas que tem o planeta Deus olha lá de cima e escolheu alguns assim apontou lá tu vai receber um carro e você vê isso até no jogo de futebol você vê eu comecei a questionar essas coisas a observar essas coisas na Copa do Mundo de Futebol de 1994 no jogo Brasil-Itália o jogador da Itália o Massaro chutou uma bola no canto direito do Tafarel e o Tafarel se esticou todo e com a ponta dos dedos defendeu aquela bola quase indefensável e no final do jogo ele disse que não foi a mão dele foi a mão de Deus ele é evangélico foi a mão de Deus imediatamente eu questionei do sofá da minha casa eu disse se o pé que chutou é do diabo o pé deve ser do diabo porque a mão de Deus defendeu e que no mundo é essa dualidade ou está com Deus ou está com o diabo então o pé que chutou deve ter sido do diabo ou pelo menos do filho dele então você vê essa coisa começou lá do surgimento da ciência os caras começaram a se apressar e aí depois a igreja católica ela foi perdendo terreno enquanto lá ela pregava o sofrimento aqui tu não recebe nada é só na outra os outros não tu recebe logo é aqui aí a igreja começou a perder começou a perder começou a perder fiel começou a perder e tal e aí a igreja reage lá como a contra-reforma ela reage e cria esse movimento um dos movimentos que foram criados é a renovação carismática que traz as músicas que traz alegria que traz a jovialidade pra dentro da igreja os padres cantores e tal pra não perder tanto terreno né mas a gente ainda vê a igreja católica meio tímida quanto a essa é a dar o certificado um pedacinho do céu aqui na terra né a gente ainda não vê eu tenho observado no movimento evangélico muita gente e eu tenho muitos amigos que são evangélicos que eu pergunto o que te fez mudar aí eles disseram não porque lá na minha igreja eu tenho oportunidade e aí dentro desse movimento evangélico existe como o ser humano é escapadiço mesmo né ele tá sempre em fuga ali das situações aí quando ele tá numa igreja que ele até tem a oportunidade de pregar porque rapidinho ele tem a oportunidade de de ser ocupar a função estratégica dentro da igreja rapidinho eles têm isso mas quando ele não tem ainda o que ele funda ou não pra ele aqui recentemente um conhecido meu aqui ele era de uma igreja evangélica e ele saiu e criou uma igreja pra ele ele é o fundador dessa igreja fica perto da minha casa ele fundou uma igreja e eu passo lá em frente ele alugou um pontozinho comercial aqui ao lado da delegacia e eu passo lá tem de 10 a 12 pessoas constantemente e ele aos berros grita e tal e oferecendo um pedacinho do céu aqui oferecendo um pedacinho do céu aqui o cara não precisa morrer pra ir pra lá não já começa daqui então é um movimento antigo porque lá atrás conforme você falou Giovanni que o muçulmano oferece as virgens aí me perdoe o deboche mas ou o povo pra gostar de virgem esses esses esse muçulmano né é um negócio impressionante viu então é duas coisas que ele gosta muito é de virgem e mel mel é rio que jorra mel né lá não tem diabético não não tem esse negócio não então esse movimento lá no período antes do cristianismo já era também tinha as pessoas nos escuridos né os demais tinha foi criado mesmo pra manter o poder pra controlar esse mercado que tem hoje eu até achava que quando surgiu essas igrejas assim mais fervorosa eu posso dizer nomes aqui não posso estar só nós mundial universal e Deus é amor e tal quando com os cultos muito acalorados né quando começou a surgir oferecendo você vê um pastor aí que é dono da igreja aquele do chapéu teve o pescoço cortado e você fica admirado como é que o facão percorreu 90 90 graus do pescoço numa profundidade que só é meio milímetro de corte né e quase arruziou o pescoço inteiro e aí sujou a camisa de sangue e e aí aquela camisa é uma relíquia que você não tem o direito de trocar na camisa mas você compra uma manta que aquela manta passou em cima da camisa não tem muita lá de sangue só pode passar em cima o sangue já está seco e aí você compra aquela manta aí eu imaginei que esses movimentos ia fazer expulsar as pessoas eu digo não é tão avançou tanto né exagerou na dose que vai começar a perder fiel não o movimento foi o contrário ganhou foi mais fiel mesmo ganhou foi mais fiel parece que as pessoas né agora há pouco alguém falou em razão aí mas parece que há pouco a razão foi embora a razão foi embora parece que a pessoa está em qualquer unção consciente eu fico pensando assim se você eu fico pensando se você me oferecer um negócio desse tipo eu vou dizer olha você quer andar comigo anda mas não me empurra não assim também é demais eu imaginei não mas parece que as pessoas gostam as pessoas gostam eu vi uma pessoa a multidão pagando cem reais pra pegar no pé passar a mão no pé da esposa do pastor lá daquele do chapéu passar a mão uma uma imensidão parecia um show de rock e aí tinha o staff todos aqueles homens de preto lá guarda costas né aqueles leão de chácara faz ali forma um corredor polonês que você passa ali já deixou os cem reais dentro do cesto pra pegar no pé da mulher e ser abençoado eu achava que isso ia expulsar as pessoas não atraiu mais ou seja quando você diz que enquanto tiver a humanidade tem religiosidade e é com exagero né o comércio tá grande demais não tem freio não muito obrigado Nelson Giovanni Pires esse comentário aí na fala do Nelson a incerteza do futuro e as angústias do presente certamente tem um carro-chefe quando eu me aproprio de uma fala dessas quando eu estou ali na procura estou em um templo desse de alguém em frente e aí tá passando por alguma de casa todo mundo vai levantar a mão quem que não passa e aí eu vou fazendo esse mercado de Deus então eu aponto uma saída quando eu aponto a saída para um problema que eu tecnicamente não responder então eu vou agarrar com todas as forças que eu tenho no único meio que aquele sujeito que está à frente está me oferecendo e nessa fala do Nelson eu vejo que sim a igreja católica em relação à igreja protestante ela tem se mantido um pouco mais atenta a esse detalhe mesmo com o movimento pentecostal da renovação carismática católica eu particularmente tive assim alguns contatos com eles e tudo fui entender mais ou menos qual é a dinâmica em si ainda assim eles não não tem tantos mecanismos perecerem assim como protestantismo né mas tem também uma questão de do céu desse oferecimento desse ser semitude dessa perfeição a ser alcançada e a ser adquirida a religiosidade ela sempre está trabalhando a respeito desse aspecto sempre porque querendo ou não é o meio em que ela se alicerce é o meio em que ela sobrevive enquanto estiver inserida dentro da sociedade muito obrigado Gadenia Silva boa noite Gadenia você só um detalhe o que eu esqueci de comentar na fala aqui da me perdoe porque eu não estou enxergando o nome da senhora Jamie você me entraia Jamie quando ela fala e o de alguém que vendeu a casa e o pior de tudo isso o pior de tudo isso depois que você perde a casa perde o bem que você tem perde tudo e não alcança a graça ainda tem o requinte da crueldade que é ele botar culpa na pessoa coitou a fé que foi pouca ainda bota culpa na pessoa não é isso não é isso Giovanni ela bota culpa na pessoa a tua fé que foi pouca é incrível e a pessoa aceita eu devo ter uma fé diferente é isso mesmo ok obrigado Nelson Gadenia boa noite Gadenia você as suas reflexões as suas perguntas o seu comentário as suas contribuições nesse momento que nós estamos discutindo a respeito da espiritualidade inconsistente o mercado de Deus alô Gadenia boa noite tá com dificuldade aí na na o microfone fechou tá fechado ok ok o microfone tá ligado agora a internet deve tá deve tá muito ruim a internet lá porque ela tá travando tá tá travando Gadenia 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 é Julio Mãe você você tava anotando aí você tava atento você quer fazer alguma reflexão fazer um pensamento aí novo rapaz a fala da Jane eu fui atrás desse livro e achei esse livro a humanidade é isenta do pecado porque isso que ela acabou de falar aí ela é mais ou menos isso né que tá reverberando aí o áudio ou não ou só o meu aqui que eu baixei eu tô com dois tá 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 vendo tá vendo uma uma microfonia né é tá reverberando aí certo deixa eu ver aqui qual que eu vou encerrar eu vou ter que sair do vídeo vai ser o jeito vai ser o jeito ok então quanto o Zulimar vai eu fico só no áudio eu já mostrei o livro né mas muito bem é só pra não ter microfonia na fala isso que a Jane coloca vem a calhar exatamente com uma esse livro aqui que eu mostrei ele é de uma filosofia de vida que para quem nasce nela também é considerado uma religião que é a que é é